E pra você que perdeu o diamante, o solamento, roca Henrique Andrade Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conheci alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Por isso, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Uma loucura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Foi esse alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Loucura, né? Loucura, né? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Por isso, né? Mas eu troquei Coração, me fala Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Uma loucura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Quem perdeu que chora E quem encontrou com o sol E agora que tá doendo Você quer que não pode Te dei tanto amor E você jogou fora Mas agora eu tô feliz Sem uma nova história Quantas vezes eu te avisei Se eu fosse embora não iria mais voltar Mas você não acreditou Me maltratou, me humilhou Me jogou na lama Você achou que eu não ia mudar Já deu pra ver quem se enganou Surpresa foi sua reação Não estou mais preso em suas mãos Vai aprender a tratar bem A quem te ama Foi lindo ver a sua cara Quando me viu com outra mulher É uma pena pra você Agora sabe o que é sofrer Quando se perde Quem se ama É uma pena Quem perdeu que chora E quem encontrou com o sol E agora que tá doendo Você quer que não pode Te dei tanto amor E você jogou fora Mas agora eu tô feliz Sem uma nova história Quem perdeu que chora Quem encontrou com o sol E agora que tá doendo Você quer que não pode Te dei tanto amor E você jogou fora Mas agora eu tô feliz Sem uma nova história Quantas vezes eu te avisei Se eu fosse embora Não iria mais voltar Mas você não acreditou Maltratou, me humilhou Me jogou na lama Você achou que eu não ia mudar Já deu pra ver que se enganou Surpresa foi sua reação Não estou mais preso em suas mãos Vai aprender a tratar bem A quem te ama Foi lindo ver a sua cara Quando me viu com outra mulher É uma pena pra você Agora sabe o que é sofrer Quando se perde Quem se ama Quem perdeu que chora E quem encontrou com o sol E agora que tá doendo Você quer que não pode Te dei tanto amor E você jogou fora Mas agora eu tô feliz Sem uma nova história Quem perdeu que chora Quem perdeu com o sol E agora que tá doendo Você quer que eu volte Te dei tanto amor E você jogou fora Mas agora eu tô feliz Sem uma nova história Portal do Arrocha Lá se vai mais uma noite E eu tô virando No vazio desse apartamento Já tô quase pirando Me bateu o desespero Repilhando garrafa Faz o tempo e só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata A rosa mata Lá se vai mais uma noite Eu tô virando No vazio desse apartamento Já tô quase pirando Me bateu o desespero Repilhando garrafa Mas o tempo e só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata A rosa mata Não fale mais o meu nome Não me telefona Por favor, não pergunte por mim E se me esquece, some Se eu te vejo longe Vira a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo Mas dormir, vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil por quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil por quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome Não me telefona Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te vejo longe Vira a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo Mas dormir, vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil por quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil por quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Você tá tão de boa, né? Só o teu coração que tá de pé O teu sorriso é de quem superou Se foi tão fácil é porque não existiu amor Não é que eu tô te desejando mal Mas como eu vou desejar sorte Pra um casal que não seja eu e você Meu Deus, que raiva de você Tomara que você encontre com ele Você quebra a cara Tomara, tomara que a taça de vinho Não derrame, escape meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele A vida é um arranhão Não chega perto do estrago que fez o meu coração Portal Tua Rocha Portal Tua Rocha Tomara que você encontre com ele Você quebra a cara Tomara, tomara que a taça de vinho Derrame, escape meu nome Pra você aprender Pra você aprender Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele A vida é um arranhão Não chega perto do estrago que fez o meu coração Do que adianta apagar meu número da agenda? Se você sabe que ele está gravado dentro da sua memória Do que adianta tomar todas no fim de semana? Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história E você vai acordar Se olhar no espírito E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar Faça uma aposta E vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mas mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava Ninguém te completava com aquele sujeito Você vai acordar Se olhar no espírito E aí vai lembrar E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta Que você tenta e não consegue esquecer E aí vai lembrar Que você tenta e não consegue esquecer E aí vai lembrar Que você tenta e não consegue esquecer E aí vai lembrar Que você tenta e não consegue esquecer Que você tenta e não consegue esquecer E aí vai lembrar Sempre queands Avisamento De confusão E ele Para de mandar mensagem Você não é propriedade dele Eu só tô querendo uma explicação Porque esse cara fala mal de mim Não tenho culpa se ele perdeu O seu amor todinho para mim Ele não deu metade do que eu tô Por isso hoje sou o seu amor Seu ex é feio Seu ex é feio Ele não é mais bonito do que eu E se quiser ficar gostoso Vai ter que nascer de novo Seu ex é feio Seu ex é feio Ele não é mais bonito do que eu E se quiser ficar gostoso Vai ter que nascer de novo Eu só tô querendo uma explicação Porque esse cara fala mal de mim Não tenho culpa se ele perdeu O seu amor todinho para mim Ele não deu metade do que eu tô Por isso hoje sou o seu amor Seu ex é feio Seu ex é feio Ele não é mais bonito do que eu E se quiser ficar gostoso Vai ter que nascer de novo Vai ter que nascer de novo É, como eu vou parar de beber Como eu vou parar de sofrer Se meu vizinho tá me judiando Fiquei andando Fiquei andrade no seu som tocando Ele tá me maltratando Ele tá me maltratando Me maltratando Vizinho Vizinho Abaixa esse som Vizinho Desliga esse som Coloque o pagodão Coloque o pagodão Mas não toque esse podão Vizinho Não faz isso comigo Você não sabe mais Meu coração anda ferido Por favor Por favor Vizinho Não faz isso comigo Sei que é verdade É, como eu vou parar de beber Como eu vou parar de sofrer Se meu vizinho tá me judiando Fiquei andrade no seu som tocando Ele tá me maltratando Ele tá me maltratando Me maltratando Vizinho Vizinho Abaixa esse som Vizinho Desliga esse som Coloque o pagodão Coloque o pagodão Mas não toque esse podão Vizinho Não faz isso comigo Você não sabe mais Meu coração anda ferido Por favor Vizinho Não faz isso comigo Não faz isso comigo Ah, ô, paixão Isso não é amor Deve ser doença Amor, não faz a gente chorar, sofrer, beber Tô aqui nesse boteco tentando te esquecer De long neck, long neck Uma hora dessa a gente esquece Se não esquecer vou apelar Pra as bebidas quentes desse bar De long neck, long neck Uma hora dessa a gente esquece Se não esquecer vou apelar Pra as bebidas quentes desse bar Passei a mão de galo, conha de citar Isso não é amor Deve ser doença Amor, não faz a gente chorar, sofrer, beber Tô aqui nesse boteco tentando te esquecer De long neck, long neck Uma hora dessa a gente esquece Se não esquecer vou apelar Pra as bebidas quentes desse bar De long neck, long neck Uma hora dessa a gente esquece Se não esquecer vou apelar Pra as bebidas quentes desse bar Passei a mão de galo, conha de citar Pra as bebidas quentes desse bar Por favor Não beija outra boca na minha frente não Respeitem o uso do meu coração Porque ainda já te subiu E é que só de imaginar Você As preliminares vão salvar Você Virando um olho pra outro na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me auto-destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me auto-destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim E é que só de imaginar Você As preliminares vão salvar Você Virando um olho pra outro na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me auto-destruir Me auto-destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me auto-destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Respeita o nosso fim Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Gafonela no cabelo Vigia seu som, sei lá Prova o seu peito Pra ver se a barba vai te arranhar Eu posso ser fiscal do teu olhar Nem precisa pagar É sua toalha É sua toalha Pra quando você sair do banho Você não acompanha Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desça esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desça esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Pega sua toalha Pega sua toalha Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desça esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desça esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Aceita esse emprego de cobaia